Em relação ao SPED, é nessa mesma janela de vendas do período A gente também chama o binário passando gerar arquivo SPED fiscal como parâmetro Quando nós passamos isso aí para o binário Ele vai agora chamar de o SPED fiscal o gerar arquivo SPED fiscal Então vamos abrir esse o SPED fiscal aí Aí está com o método gerar arquivo SPED fiscal Esse método gerar arquivo SPED fiscal vai gerar o bloco 0 e o bloco C Então voltando aqui para o comecinho Gerar bloco 0, aqui ele vai gerar esse tal bloco 0 aí Tem vários todos aí para a gente discutir E o gerar bloco C vai gerar esse tal do bloco C aí Com todos os blocos internos e filhos que ele tem Ok? Veja, fim do registro do 400, do C001 Depois a gente vai ver o que são esses blocos aí Perfeito, e se a gente for migrar tudo isso aí para Java? Bom, a gente vai aproveitar a estrutura do ACBR Ele já tem aqui os pacotes Se nós observarmos aqui fontes Por exemplo, é ACBR se integra Então aqui nós já temos o fonte do componente Basta você abrir E se ACBR se integra Paz você vai entender como é que está o fonte aí do componente Nós vamos migrar tudo isso daqui para o Java Se for o caso, na nossa discussão Nós decidirmos fazer tudo no Java A mesma coisa nós vamos fazer com o SPED No caso o SPED fiscal Que é o que nós vamos utilizar aí no PAF E vamos fazer a mesma coisa com o PAF Desintegra, SPED, aqui, o ACBR PAF Está aí as classes que geram o registro D O arquivo D, o E O arquivo do DAV, de estoque O registro R Vamos migrar isso aqui também Para o Java se for necessário Se nós chegarmos à conclusão que é necessário Não é difícil migrar isso daí Vai levar um pouquinho de tempo Mas a gente faz com tranquilidade Tá bom?